Um conjunto de medidas sem custo fiscal para acelerar a atividade econômica de Goiás. O Programa Estadual de Liberdade Econômica, lançado nesta quinta-feira, dia 14, pelo governo do Estado, prevê uma série de mudanças para desburocratizar e reduzir custos de produção, e com isso avançar ainda mais na industrialização do Estado. Segundo o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil de Goiás, o plano nasceu para dar autonomia ao setor produtivo, que gera emprego e renda. A ideia é agilizar a abertura de atividades de baixo risco. Se o Estado não cumprir, o empresário já tem o direito de ter a licença automática. Isso, então, impõe a nós responsabilidade, e não só de cobrar do empresário essa responsabilidade, e facilitar com que muitas pessoas que vivem na informalidade não hoje constroem a sua própria empresa, devido à tamanha burocracia e o custo dessa burocracia. Entre as principais medidas previstas pelo programa estão a modernização do registro de bens e imóveis, que deve dar celeridade e fazer com que processos, que demoravam até 25 dias, passem a ser liberados em apenas duas horas. Outra medida do programa é a padronização dos procedimentos de inspeção, modernização do processo de elaboração das leis orçamentárias e a criação do Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. Para Sandro Mabel, presidente da Federação das Indústrias de Goiás, a FIEG, o pacote de medidas caminha na mesma direção da federação. Que é essa liberdade econômica, é você poder ter facilidade para o empresário empreender em Goiás, nós podemos fazer de uma forma que quem quer aplicar o seu dinheiro, que ele já bota o dinheiro dele no risco, vamos chamar assim, aplicando, ele não tenha todos os entraves que hoje você tem em muitos estados. Goiás vem melhorando esse assunto e agora dá um passo muito importante. O pacote de medidas apresentado pelo governador Caiado deverá começar a valer no início de 2024 em Goiás. Reportagem Lívia Brás.